Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou te alegar com o chai Oi, Gigi Gigi, Gigi, Gigi Vai ligar naquela menina Aquela menina interesseira É massa Que bebida, puta Quer um bebida melhor? Quer um bebida melhor? Ela quer mudar tudo que você tem na vida Ela quer um bebida Ela quer um bebida Dois Ela quer quebide A gente vai gostar desse vídeo Ela quer quebide Desculpa muito Em piacera Tô tratando muito Um very cientista Al Poder Marqueira É uma facedade Tinha que perguntasse A CIDADE NO BRASIL 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 QUALQUI A RESILI litt Asia CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.